Essa chapinha Meu cabelo tá tão petitinho Não sei o que eu tava Salve, boa de mais um vídeo no meu canal, gente O vídeo de hoje, dia das mães De domingo, né, meu dia, dia da minha avó Dia da minha mãe, dia de todas as mães Aí desse Brasil, quero desejar um parabéns Pra vocês E é isso, gente, eu não sou muito boa com palavras Não, mas é isso, parabéns a todas As mães desse Brasil que tão me assistindo, tá Que seu dia seja maravilhoso Como todos os dias também Gente, trouxe minha avó pra transformar ela E eu vim arrumar ela Fazer maquiagem, fazer cabelo E vocês vão ver como é que eu arrumei ela Eu vou trazer minha mãe aqui também, que eu gravei esse vídeo com a minha avó Agora mesmo, já tô editando pra passar pra vocês hoje Dia das mães, e quero gravar um com a minha mãe Também, que eu chamei ela pra gravar Quando ela tava cheia de coisa pra fazer, então eu judei ela E minha avó apareceu aqui Então eu peguei minha avó pra gravar ela Quis gravar comigo, e é isso, gente Espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixem muito like Se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo Que é muito importante, eu posto vários vídeos aí Ó, variados Tudo que vocês mandarem, eu faço, né Só vocês comentarem as sugestões de vídeo aí também E gente, vão lá pro vídeo Então, essa é minha avózinha Ela é madraça da minha mãe Ela criou minha mãe quando minha mãe Tinha três anos, que ela perdeu minha mãe E eu considero ela como se fosse Minha avó mesmo Sempre chamei ela de avó E eu amo muito ela Muito, 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 muito A outra também A minha outra avó por parte de pai Eu também gosto muito dela Mas é mais difícil eu gravar com ela Que eu tenho vergonha, né E ela mora... Não é longe, gente Mas eu desejo um feliz dia das mães pra ela também Que eu gosto muito dela E essa é minha avó Cecília E aí a gente comecei passando chapinha no cabelo dela Ela tinha lavado o cabelo ontem O meu cabelo dela é muito oleoso Se vocês souberem algum shampoo pra cabelo oleoso aí Vocês me falam aqui Que eu vou falar pra ela comprar Gente, fiz uma chapinha no cabelo dela Virei as pontas do cabelo dela E ficou muito lindo, gente E tipo assim Como ela tinha lavado ontem E tomei escova, essas coisas Ela não faz, não passa maquiagem, essas coisas Então hoje eu resolvi passar Ela não passa maquiagem também, gente Porque ela tem câncer de pele Aí eu passei nela Só que ela não quis tirar mais a maquiagem Vocês acreditam? Mas hoje eu falei pra ela Que à noite eu vou tirar a maquiagem dela Por isso que ela tem esse caroço no rosto Aí por conta do coronavírus Não teve como tirar o caroço dela Porque os leitos tá cheios Essas coisas assim Aí eu fiz uma trança ali, gente Só pra separar onde eu vou fazer uma trança Que ela gosta muito de trança Sempre quando eu vou na casa dela Sempre não Uma vez que eu fui lá Mas quando eu morava com ela Eu já morei com ela Eu já morei com meus dois voos, gente Eu fazia trança no cabelo dela Então eu deixei aquela parte Fazer a trança E fui passando a chapinha ali E, gente, eu gostei muito de fazer esse vídeo Sério, eu quero gravar com a minha mãe Também transformando ela Pra me gravar com a minha mãe primeiro E postar primeiro Só que a minha mãe tava ocupada E agora mesmo eu vou lá gravar com a minha mãe Gente, fui passando chapinha Por todo o cabelo dela Pirando as pontas pra fora Que eu acho que fica bem bonito E ela gostou muito, gente Que ela nem quis tirar a maquiagem Minha mãe falou Você não pode ficar com a maquiagem Porque você tem câncer de pele Essas coisas E ela não quis tirar a maquiagem Mas hoje eu vou tirar pra ela Pra ela ir embora Pra ela dormir Ela tá daqui até agora, gente Pra vocês terem noção E, gente, molhei o cabelo dela ali Pra facilitar Pra fazer a trança E a trança também ficou bem bonita É um estilo de trança Que ela gosta Ela ficou se olhando no espelho Depois, tá? Eu gravei um pouquinho No final a reação dela Ela falando Que eu trabalho bem Essas coisas Só que eu não sei se pegou muito a parte Porque na hora que ela tava falando Não tava gravando Depois que eu peguei pra gravar E ela gostou muito Que nem quis tirar a maquiagem Ela falou assim Que ela ficou muito diferente Vocês vão ver, gente Aí fiz essa trança No cabelo dela Que é a única que eu sei fazer Assim Eu acho que ficou bem bonita Assim E minha avó é linda, gente Nossa senhora Quero desejar um feliz dia Das mães Pra todo mundo Que tá me... Pra todo mundo Que tá me vendo aí, tá? Que seu dia seja muito bom Muito maravilhoso E apesar de tudo, gente Seis é mãe do filho de vocês Seis é uma mãe maravilhosa Que toda mãe dá a vida Pelo seu filho E tipo assim Olha direitinho Mãe é mãe, né, gente? Mãe não é igual pai Nem igual avó Nem igual tia Nem igualzinho ninguém Mãe é mãe Nem sei o que eu tô falando, gente Mas é o meu feliz dia das mães Pra vocês Do meu jeitão Muito louco Porque eu... Eu não manjo muito Das paradas de falar, não Mas eu tô falando Tudo que vem do coração Sabe? E, gente Ai, fiquei muito feliz De ter gravado esse vídeo Quero gravar com a minha mãe também Queria gravar o meu Não sei se vou gravar Me arrumando também Que eu também mereço, né, gente? Então hoje devem ter três vídeos Porque hoje eu postei um E eu vou postar outro Uns quatro vídeos Que vai ter hoje, gente Não sei Talvez eu posto Da minha mãe amanhã Mas eu tô querendo postar hoje Pra vocês verem E era o único jeito que eu tinha, né? De presentear elas Com uma arrumação Minha mãe ainda não arrumei ela, não Mas era o único jeito De eu presentear elas Com uma arrumação, assim Pra elas se sentirem melhor E, gente Vamos falar pra maquiagem Comecei passando Tirando, tipo assim A sujeira da cara dela Que eu não tinha, né? O pano saiu limpinho O lenço me descido Passei no rosto dela pra limpar Apliquei esse prime Da Tracta aí Que ele, tipo assim Eu apliquei muito Eu sempre exagero nesse prime, gente Eu passei esse prime aí Que ele é um pouquinho branquinho E ele, tipo assim Dá uma amenizada Nas pintinhas vermelhas Que ela tem no rosto, né? Então eu passei um pouco dele Assim, um pouco não Até que foi muito Mas eu passei E eu fiz um negócio muito errado Era pra mim ter passado Esse negocinho aí Antes de eu passar o primer Mas eu acabei passando depois Mas ficou bom do mesmo jeito Mas eu devia ter passado Essa lágrima de Urukov Depois da Bruna Tavares Antes de eu passar o primer, né, gente? Gente, eu não quis fazer muita coisa Na minha avó Porque, tipo assim Ela não pode usar muita maquiagem Mas o que eu fiz Tipo assim Deu uma diferença E ela ficou bem mais bonita Realçou a beleza dela Ela, tipo assim E o espelho da sobrancelha dela É bem clarinho Bem pouquinho Então, tipo Eu criei Meio que criei uma sobrancelha pra ela, né? E eu acho que deu muito certo, gente Não ficou muito grossa Nem muito fina Nem muito escura Vocês vão ver Eu tinha pegado uma sombra Que tinha ficado vermelho Um marrom Que tinha ficado vermelho, gente Aí depois eu misturei um preto com marrom E deu certo Tipo assim Não pra ficar muito escuro Mas também não pra ficar um marrom clarinho, né? Mas olha pra vocês verem Gente, depois eu até parei o vídeo Pra me arrumar a sobrancelha dela Que tava me dando muito trabalho Porque eu tive que, tipo Fazer outra sobrancelha pra ela Que ela tinha pouquinho pelo E nem dava pra ver Se eu quisesse fazer a sobrancelha Até na testa Até daria certo Não, não daria certo Mas dava Porque ela tem pouquinho pelo Então a sobrancelha dela A gente tem que fazer de novo Então esse que foi, tipo assim Meu A parte mais difícil Disso foi fazer a sobrancelha Mas eu consegui fazer, gente Tipo assim Outra sobrancelha pra ela E ela ficou muito gata Véi Mano Ficou mais gata ainda Porque maquiagem pra real Só a beleza da mulher Então eu quis dar esse dia De tipo um spa Um spa pra ela Tipo uma maquiagem Cabelo Essas coisas assim Gente, esse cabelo aí Se não sair Ela não tira do cabelo Só quando ela for lavar Porque ela gosta muito de trança Ai, gente Desculpa Porque eu tô até Emocionada demais Passei essa base Da Maybelline nela Porque eu sinto Que ela é um pouquinho Assim mais leve Pra pele dela Só que eu vi Que não cobriu muito As pintinhas que ela tinha No rosto Que é vermelhinha Então eu fui Depois taquei um pouquinho Da base da Ruby Rose Que ela é cobertura Mais pesada assim Mas foi bem pouco Onde mais precisava Assim E deu mais certo Assim, gente Mas eles falam Que é pra misturar creme Com a base Pra gente mais idosa Assim, pra maquiar A pele madura Então eu não tinha Creme de pele aqui Então foi assim mesmo, gente Mas ficou bem Bem, bem legal Assim, sabe E fiz o contorno Nela ali também E já peguei o blush Que eu tinha esquecido Descer com o blush Que esse cenário Foi tudo improvisado, gente Ai fiz o contorno Nela bem clarinho Assim, pra devolver O contorno do rosto Dela mesmo A sombra do rosto Depois já passei o blush Da mesma paletinha Que eu uso E o iluminador também, gente Na hora que eu passo O iluminador Na hora que ela viu Eu falo assim Nossa, tudo brilhoso Ô, minha avó é foda, gente Vocês tem que conhecer ela Nossa senhora Sério Olha lá Passei o iluminador Só que não deu pra aparecer Muito aí, gente Mas tá bem iluminado Gente, passei um pouquinho De pó compacto nela Pra, tipo assim Sei lá, um pouco Da pele dela, né Não passei Corretivo Não passei Pó translúcido Porque eu não vi necessidade Eu podia ter passado Eu também tinha esquecido Descer com ele Mas ele ia fazer Muita bagunça Eu fui inserir um pouquinho Com a base Com o pó ali Porque a base já é Meio seca já, né Da Ruby Rose Já é bem seca E fui fazer Esse fumar de rosa ali Eu não quis, tipo assim Pôr muita coisa No olho dela Pra ficar bem escuro Porque eu acho que Tipo assim Não ia dar certo E ela também Ia se achar muito estranha Porque ela já falou Que mudou pra caralho Com a maquiagem simples Imagina Com aquele reboco mesmo Com aquele olho Pá mesmo Aí eu ia ficar doida Aí eu peguei um pouquinho Do vermelho Dei uma escurecida ali Depois eu peguei Um pouquinho do preto também, gente No final Mais no final Que eu vi que tava muito claro Assim Só dei umas levisadas Assim com o pincel Assim Só pra dar aquele fundinho De preto O batom que ela escolheu Foi esse nude Tinha um rosão E o nude O nude Tipo assim O rosa claro E o rosa escuro Eu sempre falo que o rosa claro É nude, gente Mas não é Tinha o rosa claro E o rosa escuro Ela pediu o rosa claro E eu passei Não passei rímel também, gente Porque ela ia tirar a maquiagem A sobrancelha ficou meio torta Porque eu não sou das melhores Fazer Mas não tá tão torta Assim Igual a gente tá no vídeo Mas Gente Eu não quis fazer Uma maquiagem muito forte Nela E Assim Ela gostou muito Não passei rímel Como eu tava falando Porque rímel Depois é difícil de tirar Fiquei com medo De dar algum problema Assim também Então não passei rímel Deixei essa maquiagem Mais básica assim E olha como Que ela ficou Muito gata Véi O que vocês comentam O que vocês acharam Do resultado da minha avó Tipo assim Deu bem uma diferença Não foi uma maquiagem Tipo assim Pesadona Porque eu acho Que não ia combinar Também com ela E Eu quis uma maquiagem Mais leve Ainda mais com o olho dela Gente O olho dela Que dá inveja O olho dela Azulzinho Muito lindo Véi E Essa foi a make Gente Olha pra vocês Verem como que ela ficou Eu não quis passar lápis de olho Também Foi uma maquiagem mais simples Mas ela gostou muito Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Também Feliz dia das mães Pra vocês E fica aí Com o recadinho Da minha avó Também Que ela deu Feliz dia Da mãe Pra vocês Tá gente Um beijo A nós Aqui é uma gata Gostou Gostou Eu te adoro Hoje é o meu namorado Pra dar uma petecada Eu te amo 20 anos 20 anos Tá Gente Vim aqui Terminar o vídeo Com vocês Espero muito Vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E gente Se vocês não tem Feliz aniversário Feliz Dia das mães Pra sua mãe Vai lá e dá Gente Não quer tarde demais Pra dar Se vocês não tem dinheiro Pra dar presente Igualzinho eu Sei lá Pega uma flor Dá também Igualzinho eu Peguei uma florzinha Fiz um recadinho Tipo assim Te amo Vovó Põe que te agar Pra minha avó Pra minha Não Pra minha avó E pra minha mãe E pra outra avó dele Que é a mãe de Dondon E é isso gente As coisas mais simples Do mundo Que tipo assim Marca a gente mesmo E era isso que eu tinha Pra oferecer E muito amor e carinho Que não falta Né gente E tamo junto a nós Espero muito Vocês tenham gostado Eu vou parar aqui Senão eu vou chorar Mas é isso Felizinho das mães Gente Tudo de bom Pra todas as mães Desse Brasil Que todo dia é dia nosso Né Não é só hoje É todo dia Ficou bonito vó? Ficou Gostou muito É minha filha Ficou diferente né? Dez a zé Da outra lá